Primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, publicada no Diário do Legislativo. Dois ofícios do Coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, publicado no Diário do Legislativo de 13 de 12 de 2020, prestando informações relativas aos requerimentos 3.586 e 3.593 de 2019. O ofício da senhora Elisabeth Jucá de Melo Jacomet, secretária de Estado e Desenvolvimento Social, publicado no Diário do Legislativo, 13 de 12 de 2020, prestando informações relativas ao requerimento da comissão de número 3.583, 3.593 de 2019. O ofício do senhor Anderson Silva de Aguilar, subsecretário de Regulação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado no Diário do Legislativo de 13 de 12 de 2020, prestando informações relativas ao requerimento 3.635 de 2019. O ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos, publicado no Diário do Legislativo, de 13 de 12 de 2020, prestando informações relativas aos requerimentos 4.113 de 2019. Segunda parte, ordem do dia da primeira fase, passa a ser a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu suspendo a reunião por alguns minutos para entendimentos. Sobre a mesa, o projeto de lei 5.476 de 2018, do segundo turno, que altera o artigo 4º da lei 20.846, de 6 de agosto de 2013, que institui a política estadual para a população em situação de rua. Autor, Comissão de Direitos Humanos, relator, deputada Leninha. Como relatora do projeto, passa a emitir o meu parecer. De autoria da Comissão de Direitos Humanos, o projeto de lei 5.476 de 2018, desdobramento do relatório final do Fórum Técnico do Plano Estadual de Política para a População em Situação de Rua, pretende alterar o artigo 4º da lei 20.846, de 6 de agosto de 2013, que institui a política estadual para a população em situação de rua. Aprovada no primeiro turno, na forma original, vem agora a proposição a esta comissão para receber e parecer para o segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 112, 5º do Regimento Interno. A conclusão, em análise do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual e não encontrou vícios de iniciativa concluído pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria. Em nossa análise, durante o primeiro turno da tramitação, avaliamos a proposta como meritória e oportuna, pois representa um importante avanço para as políticas de atenção às pessoas em situação de rua no Estado, fortalecendo as bases normativas para a garantia de seus direitos básicos. Destacamos ainda o sucesso de iniciativas baseadas no modelo moradia primeiro em outros países, como Canadá, Espanha e Estados Unidos. Diante da ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria a favor da aprovação do projeto em estudo. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.476 de 2018, no segundo turno, de forma original. Em discussão, o parecer? Incerça a discussão. Em votação, o parecer? As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. A presidência... Destina-se à terceira fase da segunda parte, ou à segunda fase da terceira parte da reunião... Cadê? Onde está? Não é isso? Não é isso, não é isso. É que compreende o recebimento e a discussão. A discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa, os requerimentos do deputado Cristiano Silveira, o deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater o descumprimento pelo Governo do Estado da Lei nº 23.137 de 2018, que determina a idealização para os filhos separados dos pais e mães com rancianias em Minas Gerais. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o requerimento da deputada Andréa de Jesus requer que seja realizada visita ao hospital infantil João Paulo II e ao hospital João XXIII, no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de funcionamento e proposta de fusão das duas instituições. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para a deputada Andréa de Jesus, para fazer a leitura dos requerimentos de nossa autoria. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve a deputada Leninha. Requer que seja realizada audiência pública para debater a violação de direitos humanos e a liberdade de expressão. Em votação, o requerimento, as deputadas que aprovam e os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve a deputada Leninha. Requer que seja realizada audiência pública para debater o crescimento da violência no campo em Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, a deputada subscreve deputada Leninha. Requer que seja realizada audiência pública para debater a violação de direitos humanos aos povos originários do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Leninha. Eu passo, então, a presidência para o deputado Betão para ler requerimentos da minha autoria e da deputada Andréia de Jesus. Requerimento das deputadas Andréia de Jesus, do PSOL, e deputada Leninha, do PT. As deputadas que subscrevem requer a vacilência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Terno, seja realizada audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos decorrentes dos graves conflitos que envolvem a posse dos territórios quilombolas no Estado de Minas Gerais, com risco à segurança, à vida e ao direito à moradia adequada. As deputadas e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Então, aprovado. Também da deputada Leninha, da deputada Andréia de Jesus, do deputado Celino Sintrossel, requerimento seja realizado audiência para debater procedimentos acerca das ações discriminatórias que violam os direitos humanos que ocorrem no âmbito do futebol, visando construir processos de prevenção e combate ao racismo, machismo, homofobia, misoginia e outras opressões. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão Leninha. Obrigada, deputado Betão. Agora, o requerimento da comissão, informando a presença dessa casa, os temas a serem enfatizados na apresentação de informações sobre a gestão da CDS, Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, relativa ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Estes são os temas que serão abordados dentro da Assembleia Fiscaliza. A Comissão de Direitos Humanos, então, remetendo para a nossa Assembleia Fiscaliza, junto à CEDESI. Direitos Humanos, proteção e restauração dos direitos humanos para tratar dos equipamentos de referência. Direitos Humanos para tratar também de equipamentos da Casa de Direitos Humanos. Para tratar de proteção e restauração dos direitos humanos, programa de proteção. Para tratar de promoção de direitos humanos à administração pública, controle social da administração pública sobre os planos estaduais. Proteção à população LGBTQI+, criação de conselho. Direitos Humanos, acesso à justiça com relação ao rompimento de barragem. Direitos Humanos com acesso à justiça também, rompimento de barragem. Os conflitos fundiários urbanos e direitos à moradia. Os conflitos fundiários rurais do debate sobre mesa de diálogo. Os direitos humanos relacionados à assistência social. Os direitos humanos ligados ao orçamento do Estado. Os direitos humanos também sobre indicadores, com base nas notificações de violações de direitos humanos, e não só ficando prontos esses dados e esses indicadores, e a publicização dos mesmos. Os direitos humanos relacionados à segurança e à soberania alimentar. Direitos humanos também relacionados ao FEM, o Fundo de Erradicação da Miséria, que foi votado recentemente nesta Casa. Os deputados e os deputados... Pois não, com a palavra, deputada Andréa de Jesus. A Assembleia Fiscaliza tem sido um espaço muito rico, inclusive, para a gente entender como cada secretaria está encaminhando. Eu só queria deixar registrado que esses são alguns dos temas que a gente vai tratar na Comissão de Direitos Humanos, mas tem diversos outros temas que a gente encaminha por meio da Comissão de Direitos Humanos para outras comissões, como a Comissão, por exemplo, como a de Segurança Pública. Temas que estão relacionados à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos das pessoas custodiadas, também serão encaminhados para a Secretaria de Segurança Pública e deverão ser respondidos pela Comissão de Segurança. A gente também deve fazer um esforço de encaminhar, a partir das denúncias que chegam dessa comissão, temas relacionados ao trabalho, aos servidores públicos. Ontem tivemos uma audiência aqui muito cheia para tratar, inclusive, das condições humanas que os servidores da saúde se encontram dentro dos hospitais públicos do Estado. hospitais da FEMIG, mas hospitais também conveniados, que hoje encontram um perfeito descaso do governo do Estado com o público, com os atendidos, mas também como que os servidores da saúde, que ainda se encontram em greve, reivindicam melhorias de condições de trabalho dentro dos hospitais. Então, são temas importantes que virão, e aí é tão importante que as pessoas também acompanhem a Assembleia Fiscaliza, que essa oportunidade é a gente ouvir dos secretários que rumo ele dará para esses casos, principalmente os casos que chegam na Comissão de Direitos Humanos, que já chegam no formato de denúncia, porque já tentaram tratar em outros espaços e não conseguiram. Obrigada, deputada Andréia. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O outro Assembleia Fiscaliza é o que dialoga com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, e os temas que nós iremos tratar, segundo esse requerimento, é direitos humanos, proteção e restauração dos direitos humanos, programas de prevenção, informações sobre as ações de prevenção à tortura e a outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado, informações sobre o programa Minas Seguras, especialmente quanto às ações e operações de prevenção e repressão qualificada à criminalidade violenta no ambiente rural. Direitos humanos e intolerância religiosa, que mais uma vez nós vamos trazer na Assembleia Fiscaliza, já foi tema da Assembleia Fiscaliza anterior, mas novamente aparece como tema importante. Direitos humanos também, para discutir com o comando-geral da Polícia Militar, como está sendo concebida a presença da Polícia Militar no âmbito escolar. Ontem nós acompanhamos em rede nacional um episódio dentro de uma escola, em que a Polícia Militar foi chamada para retirar um jovem de dentro da escola, e as imagens mostraram uma abordagem extremamente violenta, que não foi só com o jovem que estava dentro da escola, mas com outros jovens que também estavam no entorno. As imagens, por si só, demonstram como, dentro da própria unidade escolar, essa questão da presença dos militares no ambiente escolar e a forma como essas abordagens vêm sendo feitas. Direito humano pessoal, informação sobre também o que a deputada Andréia há pouco tempo falou no plenário, sobre a saúde física e psicológica dos profissionais da segurança pública, o número de suicídios, depressões, as condições de trabalho do pessoal da segurança pública, o sistema prisional, que é uma calamidade pública, a gente buscar informações sobre o plano de atendimento às pessoas, que foram também atingidas pelas chuvas e enchentes em Minas Gerais, no sistema prisional, sobre o adoecimento dos presos e as políticas públicas de atendimento à saúde do sistema prisional, informações sobre as condições de saúde e higiene das unidades prisional, informações sobre o serviço público de alimentação nessas unidades, especialmente quanto à fiscalização da qualidade do serviço ofertado, e, por fim, os povos e as comunidades tradicionais, informações sobre o possível mapeamento e monitoramento das comunidades quilombolas e territórios indígenas em Minas Gerais. Em votação, o requerimento apresentado, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de encerrar a nossa reunião ordinária, nós não poderíamos, de mais uma vez, abordar o assunto que nos chega à Comissão de Direitos Humanos, a partir da federação quilombola na golo, mas a partir de várias outras comunidades tradicionais do Estado, que vem colocando, desde o início da semana, uma intervenção da Polícia Militar com as lideranças quilombolas, no sentido de buscar informações privadas, fotos, documentos pessoais e preenchimento de fichas, inclusive fichas que nos foram enviadas, um modelo de ficha que a Polícia Militar está entregando para as lideranças quilombolas. Agora há pouco nós denunciamos no plenário essa atividade, que a gente não sabe de onde partiu, para que são essas informações, e de onde, de fato, partiu esse comando de buscar informação junto às lideranças quilombolas para a gente, de fato, tomar ciência do que está acontecendo. E nós estamos aprovando pela Frente Parlamentar de Povos e Comunidades Tradicionais um pedido de esclarecimento por parte do governo do Estado em relação a essa atividade, e a gente está solicitando que isso seja paralisado, esse tipo de ação, que para a gente é uma ação arbitrária, violadora de direito, direito humano. Nós citamos um caso de uma liderança quilombola que, ao sair de uma agência bancária, foi abordada pela polícia para pegar informações sobre a associação que ela preside. Quer dizer, isso é grave, e essa comissão estar atenta, as deputadas e os deputados que compõem essa comissão têm recebido essas denúncias, e nós, no primeiro momento, estamos pedindo esclarecimento e informações por parte do Estado, mas nós também estamos solicitando por parte do governo a suspensão deste procedimento para que a gente possa entender e que a gente possa construir junto, se é um mapeamento para que o governo faça a regulação fundiária dos territórios tradicionais, se é um mapeamento para o governo atender famílias que estão em insegurança alimentar ou em segurança social, se é um mapeamento para, de fato, definir uma política pública para que o Estado cuide desse povo, isso aí nós queremos construir junto. Agora, é um mapeamento para identificar essas lideranças para possíveis retaliações e perseguição, e aí nós vamos intervir fortemente, acionando outras forças no Brasil e fora do Brasil, porque isso é uma arbitrariedade, e nós não vamos permitir que tais atividades possam provocar tanta intimidação e tanto medo e anseio nas lideranças das organizações colombolas desse Estado. Pergunto aos deputados se querem fazer algum pronunciamento, deputado Betão. Rapidamente, nós também recebemos no nosso gabinete muitas reclamações a respeito dessa situação, no mínimo estranha, de fazer esse fichamento dos representantes responsáveis do momento quilombola. Então, nós vamos estar atentos aqui nessa discussão, acho que nós podemos estar elaborando aqui qual a melhor forma de abordar isso em relação à polícia militar. Com a palavra, deputada Andréia. Não, é só reforçar o encaminhamento que a presidente tomou de oficiar a polícia, entender, fazer um pedido de informação, entender os motivos que levam a essa abordagem nos territórios tradicionais, mas, no mínimo, nós precisamos ouvir também do secretário de Justiça e de Segurança por que dessa medida, de onde partiu essa ordem e qual é o interesse da Secretaria de Justiça com o mapeamento das comunidades tradicionais que têm setor próprio de acompanhamento. Nós estamos falando de comunidades tradicionais que precisam ser protegidas pela União, em parceria com o Estado. Então, não é só estranho, mas é um indício de algo ilegal, essa atuação sem explicação da polícia militar. Agora, nós também havíamos dito em plenário, não é, presidenta, que a polícia militar tem agido, inclusive, impedindo o Carnaval de Belo Horizonte. Uma atuação também que nos preocupa, porque os blocos de Carnaval de Belo Horizonte, ao longo dos anos, vêm se preparando para o Carnaval, que já é um Carnaval extremamente, do ponto de vista econômico, gera muita renda para Belo Horizonte. o Estado de Minas Gerais está se tornando referência no Carnaval a nível nacional, com o Carnaval de rua, com o Carnaval de resistência, dando manutenção às culturas, porque é um Carnaval que tem a presença da diversidade cultural desse Estado. E, de fato, a polícia militar, mais uma vez, protagonizando as políticas culturais de forma pejorativa, porque ela tem impedido que os blocos possam ocupar as ruas e, necessariamente, não demonstra por que disso. Porque o Carnaval é preparado um ano antes, senta com as principais autoridades do município e do Estado, e, de repente, aparecem cobranças que poderiam ter sido feitas, orientadas, durante todos esses encontros, dezenas e dezenas de encontros com as autoridades, e, de repente, a polícia vem impedindo o Carnaval de acontecer, retirando os blocos das ruas, impedindo que os carros que dão suporte aos músicos ocupem as ruas. A gente fica muito preocupado e vamos, de fato, tentar, mais uma vez, um diálogo respeitoso com a corporação, porque a gente entende o papel da segurança pública numa outra lógica, mas que, sim, estaremos atentos para tomar as providências necessárias, porque, como eu já disse, na Assembleia Fiscaliza é o momento, inclusive, de a gente ouvir qual é o projeto de Estado que esse governador tem apresentado e não pode ser só a presença da Polícia Militar no cotidiano das pessoas. Obrigada, deputada Andréia. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência, eu agradeço a deputada Andréia Jesus, agradeço a deputada Betão, agradeço e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Uma boa tarde a todos e todas.